Eu, como todo mundo já sabe, deve saber, eu já vi ET, já conversei com ET, nós estávamos em 11 mulheres, eles vieram, fizeram uma cirurgia na cabeça de uma delas, maravilhoso, deixaram a mão de uma delas como um garfo e isso eu fiz, fui pra mídia toda, então existe ET, eu tenho plena consciência disso, tô aqui na TV Galáctica dizendo que eu acredito piamente em tudo que esse menino Wagner, né, do, desculpe, Wagner Dorin fala, porque ele simplesmente é maravilhoso, adoro quando ele faz leitura da Bola de Cristal, Tarot, ele tem dentro dele uma alma cigana, ele tem uma cigana dentro dele e baralho cigano, floral, reiki xamânico, enfim, apometria, enfim, forno aberto não dá bom pão, mas o forno dele não é aberto, o forno dele é completo, né, eu tô dando esse depoimento aqui de longe, dizendo que eu acompanho esse rapaz há muito tempo na Feira Mística e que sei do trabalho dele, que eu era pra estar aí pra fazer uma entrevista, mas eu não posso, eu não pude por conta de viagens e viagens e viagens e eu quero dizer assim, existem pessoas que nascem pra trabalhar com a espiritualidade, né, esse garoto é um deles, a compaixão que ele tem no coração é de uma, nem ele sabe o que eu vejo nele, né, é de uma compaixão pelo ser humano, é de uma compaixão pelas pessoas, é de uma integridade humana fora do normal, por mim ele deveria andar pelo mundo pregando isso como cigano que ele é de alma, eu acho que essa TV galáctica traz coisas interessantíssimas, acho o trabalho dessa turma maravilhoso, acho que é uma nave espacial aí que veio pra terra pra cuidar da gente, né, tenho você querido como um irmão, né, um irmão de caminhada, os seus olhos são muito parecidos com os olhos do meu pai, então eu acho que a gente de alguma forma já foi parente. Então essa TV nos explica muita coisa, eu acho que vocês deveriam sim sintonizar, estarem sintonizados nesse trabalho desse rapaz. A mesa radiônica, sabe, são coisas que a pessoa nasce, a pessoa nasce pra fazer, né, a pessoa...